Boa noite, família. Hoje eu estou muito ansioso para falar sobre o assunto, sobre a pauta de hoje. Essa é a pauta. Ansiedade. Hoje muita gente sofre de ansiedade. Eu sofro muito de ansiedade. Graças a Deus hoje eu consigo, com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito de Deus, controlar a minha ansiedade. Muitas vezes eu acordo de manhã já com frio na barriga, querendo engolir o dia, querendo fazer já mil coisas, pensando lá na frente o que vai ser, como que vai fazer. E no fim isso é um grande problema. Lembrando que Jesus ensinou, não andeis ansiosos com coisa alguma. Deus faz todas as coisas, Ele provê todas as coisas no seu devido tempo. A gente não vai conseguir adiantar a hora, adiantar o dia, adiantar a semana, querer que o tempo passe rápido. Nós não vamos conseguir fazer isso. Não adianta nem tentar. O mundo, o sistema, já funciona de uma maneira muito acelerada para que a gente queira correr ainda mais. Isso nos leva a preocupações, e preocupações com o dia de amanhã, e vai virando essa bola de fogo. Então, a mensagem de hoje, o aquecimento do coração de hoje, é o cuidado com a ansiedade. Não ter essa ânsia em querer, em fazer aquilo que não está no tempo de agora, que ainda não está pronto, ou que ainda não precisamos. Que sejamos felizes com o que temos, com o que somos, com o que podemos fazer hoje, agora, nesse momento. Que sejamos pacientes e calmos, vivendo cada segundo com o coração quente. Um grande abraço a todos vocês, meus amados.